você viver o melhor de Deus na tua vida, chega, tira essa contaminação da tua mente, veja-se como Deus te vê, Deus não te vê um derrotado, Deus lhe vê mais do que vencedor, Deus não te vê desistindo, Deus te vê avançando, Deus não te vê um miserável, Deus te vê um embaixador, receba isso amado, Jesus, vendo-o deitado, e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe, queres ser curado? Ah, está de brincadeira, não é Jesus? 38 anos aqui, queres ser curado? Eu entendo assim, é assim que tu quer ser curado? Esperando mover na vida dos outros e na tua vida, não há mover nenhum? Nada muda se você não mudar, é assim que tu queres ser curado? É desta forma? Dando um dízimo ilusório, que dízimo não é dinheiro, dízimo é alimento, é assim que queres ser rico? Queres prosperar fazendo campanha? Campanha não tem na Bíblia, é doutrina de homem, é assim que queres vencer? Queres experimentar a boa, perfeita e agradável de Deus, com a tua mente aí cheia de vírus, cheia de contaminação? Tem medo do pastor, tem medo do diabo, tem medo da missionária, tem medo da irmã, tem medo do presbítero, tem medo de você, tem medo de tudo? Jesus perguntou, tu queres ser curado? E vem sempre a desculpa, versículo 7, respondeu-lhe o enfermo, senhor, eu não tenho ninguém. Essa é a desculpa de quem tem uma mente corrompida. Eu também não tinha ninguém, eu não tinha um pai rico, eu não tinha uma mãe rica, eu não tinha estudo, não tinha dinheiro, mas tinha um coração fervoroso rasgado diante do pai e ele me disse, vai nesta tua força, eu irei contigo, ninguém te fará mal algum. Então, abre a tua boca que eu vou encher ela da graça de Deus e uma multidão se levantará em meu nome para anunciar as minhas grandezas. Vai na tua força, porque Deus é com você, abençoado. Vai na tua força, abençoado. Deus é com você, você não está só. Eu não tenho ninguém. Todas as pessoas que têm a mente corrompida têm essa confissão. Eu não tenho ninguém. Eu não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Um miserável sendo vencido por um outro miserável. Trinta e oito anos sendo vencido pela miséria alheia. E a tua hora não chega nunca? Que Deus é esse maravilhoso que nunca faz maravilha em você? Que Deus é esse bom que você só consegue ver o mal? Que Deus é esse rico que você só vive em mendigando o pão? Que Deus é esse, meu amado? Não é o Deus da Bíblia. É o Deus dos homens. É o Deus da religião. É o Deus do pagar o preço. É o Deus do sacrifício. É o Deus do cajado. É o Deus da barganha. É o Deus do toma lá da cá. O Deus que eu vos ofereço hoje. Ele se fez rico para que pela sua pobreza vocês vos tornassem ricos. Isso é o Cristo da Bíblia. E no versículo de número oito, então lhe disse Jesus, levanta, toma o teu leito e anda. Versículo nove, imediatamente, leia comigo a palavra. O homem não tinha nada. Alô? Não tinha nada. Quando ele olhou, ele falou, cara, eu entrei num lugar, aquele é doente, aquele é coxo. Também preciso de Deus, que eu também sou doente. Então ele se viu o quê? Um miserável também. Ele se viu um coxo. Ele se viu um desgraçado. A vida inteira passou. Não viu os filhos. Não viu a mulher. Não viu a vida. Não viu o melhor de Deus. Trinta e oito anos foi preciso. Deus vim. Cristo vim. Jesus vim. E descontaminar a mente daquele homem. Renovar a sua forma de pensar. De viver. E de se ver. Porque Deus não te vê derrotado. Deus se vê mais do que vencedor. Cristo, levanta o teu leito e anda. E o homem se viu curado. Glória! Glória! Alô! Veja-se curado. Veja-se abençoado. Veja-se liberto. Veja-se renovado. Veja-se amado. Veja-se como Deus te vê. Deus te vê como um embaixador. Pensa, vive e aja como um embaixador, como uma embaixatriz. Nós temos mania de se ver malditos, miseráveis. E foi o que aquele homem estava vivendo no meio de... Ué, mas uma multidão de coxo. Ele dizia, quando eu quero ir, vai outro no meu lugar. Sai daí, velhote. E eu sou o presbítero. E a água ia agitada. Quando ele ia de novo, vinha a missionária batata. Vocês sabem o que é a missionária batata, né? Que tudo, quando ela fala, é... Entrava na frente. Ele dizia, sai daí, eu sou a missionária canela de fogo azul. Nunca chega a tua vez, abençoado. 38 anos, uma vida inteira de religiosidade. Hoje, na ousadia do Espírito Santo, eu lhe digo. A tua hora chegou. Amém. Hebreus, capítulo 13, versículos 5 e 6, para terminar. Hoje é baião, meu amado. Os mofi estão aqui, os mofi. Seja a vossa vida sem avareza. Contentai-vos com as coisas que tende. Porque ele tem dito. De maneira alguma, te deixarei. Nunca. Jamais. Te abandonarei. De maneira nenhuma, quer dizer de quantas maneiras? Nenhuma. Jamais. Nunca diga, eu não tenho ninguém. Deus está dizendo pelos meus lábios, jamais te abandonarei. E no versículo 6, ele diz. Assim, afirmemos confiantemente. O Senhor é o meu auxílio. Não temerei o que poderá me fazer o homem. Você recebe isso, meu amado. Eu vou deixar vocês almoçar. Com uma palavra profética. Que está lá em Cantares de Salomão. No capítulo de número 2. No versículo de número 10. É uma palavra profética. Olha aí. O meu amado fala e me diz. Fica aí, 38 anos. Fica aí, se vendo miserável. Fica aí, apoucada. O meu amado. Não é o meu carrasco. É o meu amado. Ele fala e me diz. Levanta. Querida minha. Formosa minha. E vem. Vem para onde? Experimentar. A boa. A perfeita. E agradável vontade do Senhor. Amada minha. Formosa minha. Levanta-te. Porque a igreja não tem caídos. A igreja é a esposa de Cristo. E Ele o teu cabeça. Depois Ele diz no versículo de número 11. Porque eis que passou o inverno. Cessou a chuva e se foi. Doze. Doze. Aparecem as flores na terra. Chegou o tempo de cantarem as aves. E a voz da rola, da pomba, do Espírito Santo, se ouve em nossa terra. O tempo de cantar. Chegou. Diga a glória a Deus. O tempo de cantar. O tempo de cantar. Porque já ouvimos a voz do Espírito Santo nesta terra maravilhosa chamada Graça de Deus. Há muito tempo a igreja de Cristo ficou calada e sufocada por doutrinas com medo de se manifestar. Hoje estamos colocando a cara, a tapa. E Ele diz no versículo de número 13. Olha lá. A figueira começou a dar seus figos. A vida desenfroexala o seu aroma. Levanta-te, querida minha. Formosa minha. E vem. Quatorze, quatorze, quatorze. Pomba minha. Que andas pela fenda dos penhascos. No esconderijo das rochas escarpadas. Mostra-me o teu rosto. Faz-me ouvir a tua voz. Porque a tua voz, igreja, é doce e o teu rosto é suave. O amado estava dizendo. Sai do esconderijo. Sai da caverna. Chega de ser humilhada, de ser upocada. Eu quero ver o teu rosto. Eu quero ouvir a tua voz. O teu cântico. A manifestação do Espírito que habita em você. Amada minha. Formosa minha. Pomba minha. Sai do esconderijo. Sai das rochas escarpadas. Mostre-me o teu rosto. A igreja tem uma identidade. A igreja da graça tem um rosto. E nela não está estampada as doutrinas de homens. O cajado de Moisés. Nela está estampada a graça genuína de Jesus Cristo. Receba essa estampa. Receba essa estampa. Receba. 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 Vamos. Vamos. Vamos.